Amigos de casa, estamos aqui no último programa da temporada do Superplá, um programa maravilhoso, que não seja se um podcast chato, aqueles que duram 3 ou 4 horas, né? Mas, pô, eu não aguento fazer uma hora de papo aqui, Marcelo, nem fudendo, cara. Falou? E aqui, graças a MCD e a Dark Sidebook, estou aqui com o meu amigo Marcelo D2. Porra, Marcelo, obrigado por ter vindo aqui na minha goma, cara. Porra, eu que agradeço, mano. Maneiro demais. Sabe o que, porra, cara? Te amo demais, né, cara? É parceria de quase 30 anos. Pô, mas você ama assim, né? Quase 30 anos. Eu amo demais, né? Eu também te amo, cara. Tu é um cara importante pra caralho na minha vida, mano. De todos os jeitos, assim, de som, de amizade. Sempre muito bom. Pô, e é engraçado que a gente tem amizade, há tanto tempo a gente viu a gente mudando, né? Virando família, tendo família. Virando tio. Virando tio, cara, né? Tendo família. Fico feliz. Adoro teus filhos, tua mulher. Muito foda. Eu também sou lisonjeado, assim, cara. Se você é um fã, você está ligado, de miliano, cara. Já tocamos o terror por aí. Já tocamos o terror. Eu estava com aquela história lá dos LSD, na minha casa antiga, velho. Na casa antiga, que os bichos falavam. Cara, assim, a gente estava, eu, você. Negãozinho Jackson. Negãozinho Jackson, cara. E já estava vindo de teco, de LSD. Chegamos em casa, tomamos mais um ácido cada um. Ele falou, eu tenho certeza, cara. Falei, toma aí, meu. Aí ele tomou, eu dormi, velho. Era, o cara dormiu e roncava. E tinha uns bichos, assim, no quarto. Os bichos começaram a falar. E eu te sacudindo. Corre, João. Corre, João. Cara, eu olhando que eu acordei, assim, o Marcelo saiu com aquele cabelo dele, black, com os olhos desse tamanho, assim, o Bobo, vamos embora, cara. Vamos embora. E eu tinha, acho que tinha um cachorro na casa, que eu não conseguia sair. O Félix, cara. Que era um Scott Terrier. Eu estava com medo do cachorro. Eu fiquei preso no quarto com aqueles moitos. Era muita droga, né, Marcelo? Como é que a gente conseguia, cara? Como é que a gente sobreviveu, né? Não, sobrevivemos, cara. Você vê aí o povo, todo mundo morrendo. Nós aqui, cara. É. Eu fui brabo. Aí, nos anos 90, começo dos anos dormiu. Ele foi muito brabo, mano. E como é que você está agora, cara? Você está tranquilão, né? Estou tranquilão, cara. Limpíssimo. Fumando um baseadinho só. É. Bem suave, bem... Ah, cara, eu tipo... Sei lá, a parada do Arlindo Cruz, cara, me deu uma sacudida, assim, sabe o quê? Porque a gente tinha parado de beber, aí parado de cheirar, aí falamos, ah, vamos parar. Ah, e ele não conseguia. Ele falava, pô, não sei o quê. Eu lembro que eu fui no aniversário dele, e aí a gente estava bem limpinho, assim, aí, pô, aniversário, né? Começa os caras, e aí, Arlindo, opa, e aí, Arlindo... Aí eu... Presente de grego. É, mas, presente de inimigo, né? Não é presente de amigo, tá ligado? E aí, pô, eu... Naquele dia era um futebol, eu joguei um futebol, assim, deu cinco da tarde, eu saí fora, corri, tá ligado? E aí, pô, depois, cara, ele estava até calmo na época que aconteceu a parada com ele. ABC, né? Ele teve um ABC horrível, cara. É, teve um ABC, cara. Está até hoje mal, não fala mais, está na cama, sabe o quê? Não se comunica, não consegue olhar no olho. Aí, pô, cara, quando isso aconteceu, eu tomei um susto legal, já estava correndo, já estava mais... Um alerta para nós, né, Marcelo? É. Eu estou com... Vamos fazer 60, cara. É, eu estou com 5x5, cara. Porra. No meu modo de ver, você tem cinco anos de bala monstro ainda pela frente. Não, não, cara. Eu estou... Eu estou suave. Cara, essa parada... Essa parada, eu acho que o lance, cara, é que a gente tem essa... Esse espírito juvenil, tá ligado? Mas a gente pode continuar jovem sem drogas, tá ligado? Sem drogas. Sem drogas e sem bebida, cara. Eu ando camelando para parar de beber aí, cara. Saca? Eu estou quase voltando lá para o alcoólicos, cara. É, para o ar. Para o ar, cara. Já foi no ar? Já, várias vezes, cara. Mas aí eu vou e aí eu caio, tá ligado? E para mim, o meu grande problema é o álcool, cara. É, né? O álcool que abre as portas dos bagulhos de uma das doideiras para fazer, cara. Você liga para o cara, né? Ontem já fui lá no bagulho do Pathy, lá e já enchei a lata. O Bernardo arrebentou lá, né, contando... Eu nem vi, velho. Tu não viu ele? Eu não vi porque eu fiquei muito cansado e chegou... Eu fiz lá, cantei no meu Black Sabbath lá com o Pietro lá e vim embora, cara. Eu não vi nada. Eu vi o vídeo dele tocando batera. Muito foda, né, cara? É, o Pietro está detonando, cara. É muito maneiro tocar com os filhos, né, mano? Como é que é a experiência sua de fazer som com os seus moleques, velho? Pô, cara, comigo é meio foda porque a gente... A vida inteira, né, cara? Primeiro, quantos filhos você tem que eu nem sei mais. Cinco. Cinco. Nasceu a Bebel agora, novinha. É. Uma figura, mano. Uma figura. Fala lá pra cá. Dois anos. Fala lá pra caraca. Aí, tipo... Pai, você está onde? Estou no banheiro, filha. Está fazendo cocô? Não, não. Estou escovando o dente. Ela, está fazendo cocô? Não, filha. Estou escovando o dente. Aí ela, hoje, quando eu estava vindo para cá, eu estava botando um óculos, né? Eu estou usando óculos e lentes, né? Aí, pô, falei, cara, vou tirar a lente porque o meu vixo já está cansado. Aí, lancei o óculos. Ela, está botando... Cílio? Eu não, cara. Estou botando óculos. Uma figura. Mas com o Stefan a vida inteira, cara. O Stefan, tipo, com nove anos já cantava comigo, está vendo? É, acredito. Na verdade... Eu aprendo comigo, cara. Eu desenvolvo... O Stefan, na verdade, cara, ele, com três anos, quando o Planet Ramp começou, um dos primeiros shows do Planet Ramp no Circo Voador, se não o primeiro show do Planet Ramp no Circo Voador, ele entrou, eu e o falecido Skank, que ainda era da banda, e a gente entrou os três de moletom, assim, de capuça, aí paramos na frente do palco, assim, o circulador. Aí ele, senhoras e senhores, a banda do meu pai, Planet Ramp! É! Ele já estava meio que incondicionado, já. Ele foi fazer o som, ele... Pô, lançou o disco agora foda pra caralho, cara. Foda pra caralho. Disco de boom-bap, é, fodaço. Produzido, rimado, tudo por ele. Pô, que legal, cara. Aprendeu bem. Foda, foda. Eu dei um MPC pra ele quando ele tinha dez anos, tá ligado? Pra fazer beat. Ele já fazia beat, já com doze anos, já fazia uns beat foda. Ele agora está com trinta, Mas é assim que se incentiva o filho. Eu cheguei pro meu, falei assim, ó, pus uma guitarra, um baixo e uma bateria. Logo que ele foi na bateria, com três aninhos, ficou lá, tumpa, 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 tá ligado? Aí, quando ele era molequinho, eu dei uma taminha pra ele. Era uma tama, mas só que mini. Aham. Comprei usada de um amigo aí. E ele já tinha esse contato, cara. Aí teve uma época que ele virou videogame, cara. Ele não queria nem saber de bateria. Quando ele fez sete anos, eu dei uma pier pra ele, com um profissional, com pedal duplo e tal. Ele teve aula dois anos com a Milcar, com o Torture Squad. Ele aprendeu a fazer virada assim, porque ele é ambidextro, né? E aí teve um tempo que ele ficou sem tocar, velho. Mas aí ele voltou com tudo e, meu, ele desenvolveu. Agora ele tá tocando legal. É um monstro, cara. É um monstro, é. Ele desce o braço, cara. É muito louco isso. Maneiraço. Eu vi os vídeos dele tocando sábado, muito foda. Já viu o vídeo dele mostrando pra minha filha de dois anos essa música? Não, não. Foda, cara. Cara, é foda. Tá aí, eu viro pra ela e falo assim, ó. Ela tá com dois anos, né? Eu falo pra ela, ó. Vou te mostrar uma parada que você vai ouvir muito aqui em casa. Zeca Pagodinho. Ó, vou te mostrar uma banda que é muito importante. Chama Black Sabbath. Ela sentou. Tá. Aí. Aquela tossida no começo. Aí começa, ela começa a bater a cabeça assim, ó. Ela tá com um ano e pouquinho, cara. E as crianças gostam mais dessas, né, meu? Que é diferente, lúdica, cara. Mais porra da linha, né? Marcelo, você fez milhares de coisas, cara, esse tempo atrás. Primeiro, pandemia. Como que você virou na pandemia? Eu lembro que você fez um bagulho no Discord. Foi isso aí mesmo? No Discord, cara? Na Twitch. Na Twitch, cara. Que virou muita doideira, cara. Explica aí o que você fez aí, cara. Cara, a Twitch, no meio da pandemia, a Twitch procurou uma porrada de artista. Era eu, Crioulo, o Lab Fantasma lá do Emicida, a Pit, Felipe Rett. Uma galera tava fazendo live pra eles. Os caras me procuraram, mano. Eu tava em casa, aquela doideira de grana, tal. Não sei o que lá. Eu falei, ah, mano, vou fazer live, né? Aí, pô, cara, eu lembro que a primeira coisa que eu falei, eu vou fazer uma grade que nem a MTV, né? Vou fazer um programa a cada dia. E sabe que, pô, tava todo mundo fazendo isso, né, cara? Sim, eu mesmo tava fazendo lá aquele programa lá também, né? O Clube do Risco, né? Todo mundo fazendo live. Todo mundo se virou, é. Aí eu falei, ah, cara, quer saber? Eu vou fazer... Eu vou fazer um disco, tá ligado? Aí isso foi uma loucura, mano. Foi muito foda. Era como se fosse uma residência artística. Quase um reality, tá ligado? Todo dia eu abria live em 11 horas, meio-dia. E até 10 da noite, 8, 10 da noite. Mas você mesmo que me montou o disco com o palpite da galera? Foi isso que aconteceu? Eu fui fazendo o disco na frente de todo mundo. Liguei pro Criolo e falou, Criolo, vamos gravar uma música comigo? Vambora. Aí ligava pra um beatmaker e falou, ué, vou fazer uma música com não sei quem. Tem um beat aí? Aí tem, pá, não sei o que lá. Aí eu escrevi a letra com o neguinho dando palpite. Essa foi a pior experiência, porque era muito foda, porque tu tava concentrado com a mulher que falava no palpite, né? No palpite, você não dava ideia. A coisa que eu mais odeio é nego dar palpite em letra. É tipo o nego pedir música pra DJ. É difícil aceitar o palpite da pessoa. Esse foi o mais difícil, cara, de escrever, assim. O que eu fiz? Eu juntei a parada, saí da live, me concentrei e escrevi a letra. Mas... Cara, mas foi muito foda. Foi uma parada meio bizarra, assim. O que que saiu? Acho que eu nunca escutei nada disso aí. Um disco que se chama Assim Tocam Meus Tambores. Ah, é mesmo. Foi de cada Grammy o disco, o cara. É, é. Foi foda, foi foda. A gente fez um filme também dentro de casa, eu e o Luís. Essa parceria com a Luís é muito foda, assim, cara. É foda, né, cara? Porque quando tu tem uma mina que agita as paradas, que é produtora, é artista também, que gosta da mesma parada que você. Nossa, você produz, cara. É. Aí você produz pra caralho, porque quando tu tá ficando meio mole, a mina tá tipo, não, vamos fazer não sei o que lá. É, que nem aqui em casa também. A Vivi aí é descabelada, cara, tá ligado? De fazer coisa, cara. Sabe? Aí eu fico mó, é, tizão gordão atrás, tá ligado? Assim. A Luísa, pô, cara, a Luísa é uma produtora foda, assim, artista foda também. Tem um, tem um, tem um, tem um maior, tem um maior pique, assim, cara. E foi foda fazer o disco com ela, fazer, é, e foi, ela fala que esse disco é o meu patinho fake, ela fala que eu não gosto do disco. Eu gosto do disco. Mas, é que é um disco, cara, que foi feito na pandemia, era sozinho em casa, com 10 mil pessoas na live, mas sozinho em casa. É. É, escrevendo letra ali, na frente de todo mundo. Ela falou, teu patinho fake foi indicado ao Grammy, porra. Cara, eu já fui indicado ao Grammy seis vezes, mano. Caralho, Marcelo. E nunca ganhei, mano. Mas você que não ganha um dia, não? Porra, a gente tá indicado agora. Esse planetinho, esse planetinho. Os jardineiros, é. A gente tá indo agora. Vamos lá. Aí falou, agora a gente vai ganhar, que a gente tá tiozinho. Eles sempre dão pro tiozinho, né? Tipo assim, antes do cara morrer. Antes do cara morrer. Consolação. Vamos dar o Grammy. Só que a gente viu que a gente tá concorrendo com o Titãs. Eu acho que o Titãs vai levar. Cara, o Titãs me virou meio Queen, assim, né, cara? Eu fui no show deles, eu sou uma grudas gigantesco, e comecei a perceber como é bom o Titãs, cara. Isso gosta, tal, né? Mas naquela época ele meio tinha aquele desdém, né? Ah, Titãs foi assim. Mas eu vi um show deles foda lá naquela época do Cabeça Dinossauro. Então, esse disco é bom. Tem uns três, quatro discos bons pra caralho. Mas a gente, como radicalzão da montanha, nunca deu muito lá. Foda-se, né? É, e tocava muito na rádio. Tudo que tocava na rádio a gente não gostava. A gente não gostava, né? Aí, assim, eu vi o show e eu fiquei de boca aberta, cara. Tu foi naqueles da Alianz Parque? É, é. Muito bom, velho. Foda. Muito bom. Foda. Eu tenho uma história muito foda, cara, com o Titãs, que naquele começo dos anos 90 ali, cara, a gente tava aparecendo nas bandas, né, cara? E a gente, pô, tinha o maior sonho de tocar no Circo Voador, né, cara? A gente ia lá ver vocês, pá, cólera, defala. E aí teve Titãs e Little Quail. Little Quail? No, do Gabriel. Do Gabriel, é. Aí, aí a gente foi lá ver o show dos caras, mano. Aí, pô, tocou o Little Quail, o maior show maneiro dos caras. Os caras eram, pô, saiadinhos e tal, não sei o que lá. Mano, entrou o Titãs, parecia que os caras eram uns gigantes, tá ligado? E a gente era tudo pequeno e a gente falou, caralho, mano, é bem foda. Os caras têm a maior presença de palco, a maior banda... E aquele monte de cara com visual, né? Um monte de cara com visual, as danças, cada um cantava. Era meio foda, assim, a gente falou, mano, a gente tem que melhorar no palco, tá ligado? A gente tem que ter uma presença de palco forte. Pra gente, o que marcou a virada do... a virada mesmo, assim, o Divisor de Águas foi o show do RKL, cara. Que a gente viu. Foi a primeira banda americana dessas que pula, que a gente viu tocando, cara. E foi um choque, porque pra nós, nós noiaba do Brasil, assim, de calçadinhos, né? Conseguíamos sair do chão, né, cara? Duro, assim, no palco. Calçadinhos vagabundo, cara. Cara, os povos de bermuda, assim, voando, velho, com os pulão, assim, o caralho, o que que é isso? Foi aí que incentivou o Rato de Porão a virar... Aonde? Aqui em São Paulo, senhor? Foi Amsterdã. Amsterdã. Foi aí que incentivou o Rato de Porão a virar uma banda de hardcore mesmo, né? Aham. Com estilo, tudo assim, né? Eu nunca consegui pular, porque sempre fui gordo, cara. Mas os caras... Os caras começaram a pular. Pular, é. Depois do Juninho, então, todo mundo voa, né, meu? O Juninho pula pra caralho, né? Até hoje, cara. Até hoje, né? Mas ele é novinho, né? Novinho, o cara envelheceu na banda, cara. Ele tá 20 anos no Rato de Porão, Tá de sacanagem. Ele entrou em 2003, cara. Caraca, meu irmão. Eu tô vendo o cara envelhecer na banda. Se o cara quer o youth, né? X na mão, tá mó tiozinho, X na mão, assim, cara. Caraca, o cara envelheceu na banda. Pô, 20 anos, mano. 20 anos, cara. Cara, 2003 já foi 20 anos, né? Cara, isso é muito bom. Não, esse 2000 passou muito rápido, cara. É. Não passou muito rápido pra você, cara. Total, total. Não, tu falar em 2003 já faz 20 anos é uma loucura, porque... É um tapa na cara, né? É. Porque 2003, cara, gente, eu tava lançando A Procura da Batista Perfeita há 20 anos atrás. Vim morar em São Paulo. É, aquele... O primeiro disco solo, o seu? É o segundo, na verdade. É o segundo, né? A Procura foi o disco que me estourou, assim. Saí do Underground pra virar mainstream legal, né? Com esse disco. Toquei na Das Lu. Na Das Lu, velho? Fechou na Das Lu. Os caras ficaram putos comigo. Porra, tá vendido! Eu toquei na Das Lu. Falei, ah, mano, os caras me deram um cachilá de cinco shows, tá ligado? Falei, ah... Pô, meu, não dá pra recusar uns bagulhinhos desse aí. Depois você recusa, você se arrepende, velho. É, fala... Passou o futuro, você pega um esgana-gato e se arrepende. Falei, puto, devia ter feito aquela porra lá, cara. Ah, mano, pra mim, eu sempre tive essa parada de fazer show, sei lá, eu tô aqui em São Paulo fazendo a ocupação oiboru ali na na matilha cultural fazendo um samba de graça pra neguinho, tá ligado? Cara, eu vim dizer que tem uma treta lá, cara. Muita gente pra pouco lugar. O que aconteceu lá, cara? Era, cara, deu, sei lá, três mil pessoas, uma fila que deu a volta no quarteirão ali na Roosevelt pra um lugar que dava duzentos e poucas pessoas, trezentos, tá ligado? Foi foda. Não deu treta, não deu confusão porque a gente segurou a onda, distribuiu, fez duas, três sessões, tá ligado? Pra galera, pra entrar todo mundo. A gente ia fazer uma sessão só de um pagode, fez um, botou todo mundo pra fora, fez outro, botou todo mundo pra fora, fez outro. Foi maneiro, cara. Tem sido muito maneiro. Aquele lugar ali é muito foda, cara. É foda, cara. A gente já é parceiro deles. É, parceiro dele pra caramba. Cheguei lá, vi isso. Porque, pô, é uma aula de cidadania lá fodida, Sim, fodido. Os caras, pô, cuidam do entorno ali, da galera, muito maneiro mesmo. Matilha cultural, cara. Matilha cultural. Eu fiquei bem feliz de estar ali, tá ligado? Porque essa parada do Iboru, dessa parada de samba, tem esse lance, cara, que, assim, eu sou um cara que gosta de punk rock, gosta de rap, gosta de metal, gosta de tudo, tá ligado? Sim. E gosta de samba pra caralho também. Tipo eu, cara. E cresci no subúrbio do Rio de Janeiro, tá ligado? E resolvi fazer um disco de samba. Só que eu não quero deixar minhas paradas de lado, sabe? E aí, cara, estar ali na Matilha, acho que foi uma junção muito foda, assim, fazer. Acho que nunca deve ter tido samba na Matilha, tá ligado? Eu acho que tem, né? É. Bom, já teve samba na Matilha? Não. Não. Sabe? Samba na Matilha cultural, tá ligado? Assim, pra mim foi legal pra caralho estar ali num lugar, num reduto, sabe, desse que tem. Porque, pô, juntar esses valores que o punk rock tem, sabe? que é social pra caralho, que levar isso pro samba é maneiro pra caralho, mano. Sim, fazer essa mescla, que nem aquilo que eu tô tentando fazer agora. Não é só pegar os acordes e juntar musicalmente, tá ligado? É juntar tudo, né? Acho que é isso que tu tá falando que tu tá fazendo agora. Pegar o samba e fazer as versões do punk rock de samba. Puxa, como foi bacana te encontrar. Eu convidei o Marcelo pra cantar a poxa. Vou cantar, vou cantar. Vai ficar interessante, cara. Foda. Esse crossover, porque assim, o Planet Ham foi a primeira banda que fez esse crossover mesmo, né? No mainstream, cara. Foi misturar tudo, cara. Sim. Foi um baque pra muita gente, cara. É, essa geração ali dos anos 90 teve isso pra caralho, né, cara? Acho que era o mais normal ali, né, cara? Era misturar funk, funk americano, né? Com metal. É, é. A época do funk metal, né, mano? Foi fã que começa a ser ruim. Chato pra caralho. Chato pra caralho. Slap, cara. Ruim. Chato demais, cara. A primeira coisa que a gente falou, o baixista tem que ser o formigão que não faz slap. Que é tosco, né? É, que é tosco. Que é tum, dum, 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 dum. Sem slap. Se tivesse colocado slap no Black Rap, a gente tinha fudido. Tinha fudido, é. Era muito brega. Os funk do formigão é tum, dum, 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 dum. É duas notas. Esse disco novo de vocês aí, cara, eu escutei e achei esquisito. Gostei de uma coisa, gostei de outra, assim, mas no geral eu achei esquisitão. Qual que é a sua avaliação pro seu disco? Ah, cara, pra mim é o meu melhor disco solo. É mesmo? É. Eu não tô falando do solo, foi do Padre Ramp. Ah, do Planet. Do Padre Ramp, é. Do Planet. Cara, é um disco foda, assim, cara, porque a gente tá mais maduro, tá ligado? Foi difícil de fazer esse disco pra caralho, assim. A gente, eu acho que pra gente, cara, pô, a gente botou trap com hardcore, tá ligado? Não, tem coisa sensacional, cara. É, tem coisa sensacional. Mas no geral, pro meu gosto particular, assim, eu gosto mais dos outros. É o disco que a gente foi indicado é o Grammy, né, cara? A gente nunca agarrou porra nenhuma com o Planet Ramp, mano. Nenhum. A gente era indicado na MTV, aí gava Raimundo, gava o Rapa, gava... E o Planet Ramp ficava lá no... Mas acho que é por causa da maconha, né, não? Não sei lá, mano. Não deve ser, velho. A gente também não agarrava porra nenhuma, não. Aí, cara, pô, esse disco foi muito foda, cara, fazer os jardineiros com o Planet, cara, porque eu, assim, cara, o Benegão é um cara muito foda, mano. E a gente teve uma treta, né, cara? Aquelas coisas de banda, né? Ficamos... Eu achava que era 10 anos, ele falou que é 3. Pareceu 10 anos, tá ligado? Aí, pô, a gente ficou 3 anos sem se falar. Depois a gente voltou e a gente viu que a nossa amizade era melhor que tudo, tá ligado? Sim. E eu acho um disco fodão do Planet, cara. É um disco bem gravado, bem feito, bem... Ah, cara, é aquela parada, né, cara? Pra molecada que nunca ouviu o Planet Ramp, é o melhor disco do Planet Ramp, tá ligado? Sim. Pra quem cresceu ouvindo o Planet Ramp, ah, eu gosto mais do usuário. Pra mim, o usuário é o pior disco do Planet, tá ligado? O primeiro. Tôs que cumpra caralho, mal gravado, tudo em mim. Todas as músicas são no mesmo tom, tá ligado? Como em fumaça, cara. É. Aquele é foda. É o melhor. Esse disco é foda. Eu adoro, cara. Esse disco é foda. A gente tocou junto, né, no lançamento. Sim. Tu deu o gole de... Puta, você não me lembrava dessa história do Querozinha? Do Querozinha. Essa história eu conto pra todo mundo. A história é a seguinte. O Gordo foi... A gente chamou, vamos lá participar do show lá, vambora. Aí tu ia cantar alguma parada. Quem tem seda. Quem tem seda, é. Quem tem seda. Quem tem seda. Fazia os vocals de quem tem seda. E nós tínhamos doidão e tinha acabado bebida, cara. Só que aí tinha um cara, aquelas paradas loucas do Planet Ramp, tinha uns caras que cuspiam fogo no meio do show, assim. E o cara deixou o copo de querosene no pé da bateria. Aí o Gordo cantou, cantou, olhou e falou, caralho, tem um copo de conhaque aqui, sei lá, de uísque. De uísque, não é? Porque tava no copo de uísque, eles de platiquinho transparente, e era igual, velho. Amarelo, assim, uma dozona de uísque linda, assim, eu falava, opa. Uau. Uau. Querozene, velho. Querozene. Tu passou mal depois, né? Assim, mal. Acabou, acabou a balada. Fui embora pra casa e fiquei uma semana com a boca marrenta de querosene, cara. Puta que pariu, mano. Puta barulho ruim, cara. Aquele disco é muito foda. Mas eu gosto muito desse disco também, cara. E esse disco tem uma parada que, assim, a gente fez o disco, a gente meio que resolveu que a banda é mais, que a nossa amizade é mais importante que a banda, tá ligado? Então não tem treta, tá ligado? Ah, tem que fazer isso. Quem pode fazer? Ninguém? Então não faz porra nenhuma, não. A parte do Black Inley é bem louca também ali. É. Foi difícil gravar ele. A gente correu atrás dele, mas a gente falou, ó, a gente não vai lançar o disco se tu não tiver. É. Aí ele, tá bom, tá bom. O Nave foi, pegou ele, gravou ele. O Nave foi o produtor do disco, né? Isso foi foda. Quem que é? O Nave. Ah, o Nave. O Nave. Trazer ele pro disco foi foda, assim. A gente tem, cara, é louco esse disco, cara, que eu acho que tem a essência do Planet Ramp ali e é um disco de uma banda nova, né? Sim, é. E foi foda, foi foda fazer o disco, cara. Foi maneiro pra caralho. A gente foi, a gente demorou quase quatro anos fazendo esse disco. Quatro anos? É. A gente começou antes da pandemia e aí veio o governo Bolsonaro, a gente falou, ah, não vou fazer um disco. Eu comecei a escrever, escrevi uma que era, eu tenho a minha palavra, ela tem valor e a verdade é nua e crua. Não preciso de uma arma, seu bunda mole pra ter respeito na rua. Andam em seus condomínios, malditos meninos fazendo arminha, cabal. Tem coisa mascafona, rico roubando em nome de Deus cristão. Aí, depois que eu escrevi essa música, eu falei, caralho, vou escrever várias assim. Só que aí começou numa depressão, tá ligado? vendo um nego morrendo cem mil pessoas, duzentos mil pessoas e o cara falando, ah, só uma gripe, sei o que lá. E falando, cara, não vou escrever mais sobre isso. Tá maluco, tô ficando doente. Aí eu fui fazer o outro meu disco só. Deu uma certa angústica, porque pra mim, eu só falei sobre isso, o disco. Todas as letras são sobre esse momento. E o disco nosso, esse necropolítico, é um disco fúnebre. Só tem caveira e cruz de túmulo. O Bernardo, a gente, a gente tava trabalhando no disco, o Bernardo pediu uma reunião, reunião de banda. Tu fala, lá vem merda, né? Aí o Bernardo falou, ah, cara, eu tô meio mal com essa parada, não tô me sentindo bem não, não tô conseguindo escrever. Aí eu falei, ah, cara, eu também tô meio pesado, vamos cada um fazer uma parada aí, depois a gente se reúne de novo. Aí a gente tinha ido pra Bahia, ficou lá na Bahia dez dias, fez dezesseis bases e era pra eu e o Bernardo escrever. Aí a gente saiu de lá, foi escrever, aí teve essa parada, aí paramos, aí depois de um tempo foi reabrindo, assim a gente falou, pô, aí veio a eleição e a gente falou, ah, mano, vamos gravar um disco, vamos lançar o disco antes das eleições, vamos fazer parte disso daí. E aí, e aí, saiu, tá ligado? Saiu dois meses antes das eleições, em 22. Um ano atrás, um ano atrás, mano. Esse último ano eu fiz muita coisa, mano. Fez, né, meu? Fiz. Eu também fiz coisa pra caralho. Fiz série, fiz dois discos, fiz dois filmes, tá ligado? Dirigi filme, caralho, mas eu não já achou tanta tempo. Para de usar droga, mano. É verdade. Para de usar droga, tu fica com o teu mesmo, ficar falando a mesma história, 200 vezes no botequim, tu fica... O que atrapalha muito também é a ressaca, né, meu? É. A ressaca, hoje em dia, você perde pelo menos uns três dias. É. Porra, mano, eu lembro que, antes de parar, eu tava pra botar uma prateleira na parede, no quarto da minha filha. Demorei três semanas pra botar uma prateleira no quarto da minha filha. E ela, eu vi o meu pai e falou, pô, pai, cara, eu te pedi, já tem três semanas que eu pedi pra você botar uma prateleira ali, sabe? Pé, 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 tu botar a prateleira. Eu falei, caralho, mano, eu não consigo botar a prateleira. Tem que parar, tá ligado? Tem que dar atenção pra outras coisas na vida. Deu um chance, cara. Como você avalia essa carreira solo sua de sambista, cara? Ah, cara, eu acho que todo mundo já tava meio esperando o disco meu de samba. Tem essa coisa do samba que eu gosto pra caralho, que é o samba do Zeca, tá ligado? que é o samba dali do Cacique de Ramos. Tem uma parada, cara, assim, que eu acho, outro dia eu vi o Rodrigo Campos, um maluco aqui de São Paulo, falando que o cacique, o movimento que teve ali no Cacique de Ramos que saiu Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Mig Neto. Dá um esquadrão, cara. É, pô, Jovem na Pérola Negra, cara, no fundo de quintal, não para, tá ligado? Esse movimento ali, o Rodrigo falou uma parada que eu concordo, que ele é um movimento tão importante para a música brasileira quanto a Tropicália, a Bossa Nova, tá ligado? Só que é um movimento suburbano de preto, tá ligado? E ninguém liga, tá ligado? Só o povão que liga, né? Só o povão, aí a grande imprensa não dá muito valor, não tem... Mas, porra, cara, para mim aquilo ali era uma escola, tá ligado? Quando tu é moleque, o samba era a música dos meus pais, eu vou ouvir punk rock, vou ouvir, aí depois chegou o rap e tal, mas, sei lá, cara, acho que eu estava muito afim de fazer um disco de samba e eu encontrei essa parada. Eu reparei, cara, que a música pop hoje em dia, toda a música pop hoje em dia foi dominada por esse grave que o rap propôs lá nos anos 70, tá ligado? 50 anos atrás. O rap da 808, o grave da 808, tu vê hoje Taylor Swift, tá ligado? Tem... ela cantando... Eu falei, caralho, mano, eu vou fazer um samba com esse grave, tá ligado? Vou fazer um samba porque o samba já tem o surdo, né, cara? E eu meio que troquei e aí só abriu uma porta fodida e aí eu falei, caralho, achei o meu samba, tá ligado? Achei um samba diferente, achei o samba que é meu, tá ligado? Que é feito com colagem, tá ligado? Que é diferente do cara que pega o cavaquinho e canta lá, ah, eu sonhei, sonhei que eu via no rádio e, porra, cara, eu falei, cara, eu me iniciei no Ifá, né, cara? Virei macumbeiro total, né, mano? E aí, cara, plugou. Aí plugou legal, plugou geral, cara. Eu perdi minha mãe na casa também, tá ligado? Foi meio foda, assim, perdi minha mãe e ganhei uma filha, foi um processo, foi uma parada muito foda, assim, da minha vida que mudou a minha vida, sabe, meu olhar, assim, porra, eu virei o cara mais velho da família. Quando meu pai morreu, eu tenho uma frase do João Nogueira que eu usava que era troquei de mal com Deus, fiquei puto quando meu pai morreu, tá ligado? Quando minha mãe morreu, eu me senti mais honrado, tá ligado? De ter passado tempo com ela. Minha mãe era uma pessoa muito foda, muito maneira. Tava falando com a Vivi, sabe, essa parada de olhar pro filho como uma pessoa, não olhar pro filho como um objeto e falar, você não pode, sabe, minha mãe, tipo, olhava pra mim e falava, qual que é? O que que tu quer? Bah, tu quer fumar maconha? Pô, cuidado com a polícia, era o escondido dela, tá ligado? Assim, que coisa que você faz boas pessoas, cara. Sem repressão horrível, cara. quando ela morreu, cara, eu me senti meio, já tava falando com a Arlindo antes do Arlindo ter o AVC, já tava falando com a Arlindo, pô, Arlindo, preciso me reconectar com os meus santos, meus orixás e tal. E aí, cara, quando ela morreu, eu fui atrás, tá ligado? E aí, isso deu uma plugada legal mesmo. Aí eu falei, vou tocar tambor, vou... E aí comecei a tocar tambor eletrônico, cara, e essa parada, mano, foi um achado, assim, cara, foi um achado, tá ligado? Sei lá, com 30 anos de carreira, achar uma parada nova pra fazer, tá ligado? Porra, mano. É muito, muito bom, tá ligado? Falei, mano, puta, eu vou fazer o meu samba. Adoro o samba do Zeca Pagodin, mas o samba do Zeca Pagodin, não quero imitar o samba do Zeca Pagodin, tá ligado? Sim. Adoro o samba do Paulinho da Viola, mas é o do Paulinho da Viola, eu queria achar o meu. Eu acho que eu achei um samba, cara, que é um samba contemporâneo, que é um samba muito fiel à minha história, tá ligado? Que tem rap, que tem punk rock, que tem, sabe lá? Que tem uma porrada de coisa que tá ligada com a minha história, com a minha vivência. Eu acho que eu consegui conectar uma molecada, quando eu tava vendendo a ideia pra mim mesmo, pra eu e Luísa, Luísa foi minha parceira pra caramba nisso, porque eu fiz um projeto, cara, que tem vários pilares, tá ligado? O disco, que aí é o musical, que foi produzido por eu, Nave, Kiko Dinucci, Kiko Dinucci, que é um cara foda pra caralho, que tem essa parada, que começa ali na Stray Ed, banda Stray Ed, e o cara vira um violão brasileiro, tá ligado? Tem uma pegada fodida. O Feijuca, Mário Caldato e o Barba Negra, produtor pra caramba, várias mãos. Foi uma experiência, eu passei quase dois anos fazendo essa parada, fazendo o disco do Punch e meu disco. Quase dois anos, fazendo essa experiência de colagem, de samba. Então, aí eu fiz um projeto que é o disco, fiz um filme, que eu escrevi, que é um filme fixício, que era o encontro de Clementina Jesus, Pixinguim e João da Baiana, em 1923, o encontro deles, tendo a ideia que eu tive agora, os caras tendo essa ideia. Teve uma parada de upcycling de moda também, de recortar streetwear, e fazer roupa de rapper com o novo sambista, chamando de novo samba tradicional. Então, esse projeto que você fez aí, tinha umas roupas penduradas? Essa é a parada, pegar as camisas da Supreme e ver a roupa de sambista, tá ligado? E tem essa, tinha uma parada de artes plásticas, que eu convidei vários artistas plásticos para fazer essa parada, e teve esse lance da ocupação, que era uma parada que eu fiz em 2003, no Nada Pode Me Parar, que era de ter um espaço para trazer ninguém para dentro, tá ligado? E aí trocar ideia, cercar a pessoa desse universo que eu montei, então traz as pessoas lá para dentro e as pessoas começam a entender melhor o que é aquilo ali, qual é daquele universo. Lá no Rio, eu fiz no centro do Rio, no centro histórico lá, arrumei uma loja da Richard, uma loja de playboy assim, botei uma loja, fiz uma cozinha de 1923, da Clementina, cozinha de barro assim, gigantesca. Aqui em São Paulo, na Matilha, que a gente comentou, estou indo para Salvador, vou para Paris, vou para Nova York, vou montar essa porra pelo mundo. Caralho, Marcelo, que legal, cara, e a ideia foi ótima. O que que é? Olha o panelovers aí. Olá, senhorita, que surpresa linda. Tudo bem? Eu trouxe coisas de comer aqui. Ih, laricas. Que saudade, hein? Não posso mais usar panelovers, você acredita? Por quê? Porque teve um princeso na internet que falou que usar o panelover é cringe. Aí eu não posso... Cringe? O que que é cringe, meu? Coisa de velho. Coisa de velho? Coisa de velho. Coisa de velho, falar que o panelover... Isso aqui pode comer melhor, né? O que que é isso? Explica para nós. Posso explicar? Ó, isso daí é a junção das duas coisas que eu mais amo na minha vida, couscous e sagu. Grado. É um bolinho de... E viga, né? É. Ele é bem macio, tem bem pouquinho açúcar. A calda... Nossa, gostoso, bagarrão. Muito foda. Pembina com um cafezinho. Meu, que ótimo. Hum, que ótimo. Delícia. Rapidinho só uma coisa, Marcelo. Você pode ler o que está escrito aqui, por favor? Panelaço com João Gordo. Gol viga. Respeita o bom. Vou chegar onde a gente chegou, né? Obrigado, senhorita. Panelaço com João Gordo. Vou repetir, hein? Panelaço com João Gordo. Pané gordo com João Laço. Fudeu, mas não vai falar mais nada. Delícia, cara. Delícia, mano. Você fez também, Marcelo, um tipo de podcast com seus filhos, cara. Ficar conversando sobre maconha. Muito interessante, cara. Assim, eu comecei a entrar nessa onda do... Cara, estou nessa parada de legalizar maconha há anos. Mas vai ter um mercado foda de cannabis medicinal, recreativo e tal. Eu vi isso crescer muito na Califórnia e entrei nessa onda aqui no Brasil também, tá ligado? Eu acho que é um nicho onde... Eu não sou aquele cara que sabe explicar tudo, que fala de tudo, de cannabis, tá ligado? Eu sou maconheiro, né, cara? Sim. Dois. É isso que a gente é, né, cara? Mas, cara, é uma parada que eu... Universo que eu adoro, tá ligado? Que eu estou há muito tempo... E aí eu fiz uma empresa, né, cara? Com alguns sócios que chama THC, The Ramp Complex. E aí eu fui fazer uma ação que era... Eu e meus filhos, dia dos pais, eu e meus filhos falando sobre maconha. Foi maneiro pra caralho, mano. A gente nunca tinha sentado em casa. As coisas que às vezes a gente faz no trabalho, não faz em casa. Nunca tinha sentado em casa, eu e todos eles, porque tirando a Bebel, que tem dois anos, o resto é tudo de maior, né, cara? E tudo fumando maconha, tá ligado? Eles fumam diferente, né, cara? Fuma tabaco com rachixe. Rachixe, dry, né? É, tabaco com o Stefan. Com filtro. O Stefan, por exemplo, que é o mais velho, ele fala só um temperinho só. Ele fala, me dá um salve aí. Aí eu dou uma parada assim, ele fala, pô, isso daqui dá uma semana. Pô, isso aí pra mim dá um baseado e olha lá. Ele joga só um pouquinho no tabaco, assim. Eu fico zoando, eu falo, não sei onde que eu errei, são dessas crianças que fumam tabaco, eles não fumam só maconha, tá ligado? Eles fumam também. Aqui em casa o lance de pegar e ter liberado geral esse assunto, cara, foi a mesma coisa que a gente fez, cara. O cara tirou um monte de hipocrisia, de mentira, de, sabe? Clareou geral e hoje em dia a gente vê que não atrapalha em nada a eles, cara. Eles são responsáveis, esses sonhos. Sabe, Camilho? Ah, cara, eu acho que tu ser parceiro do teu filho, tá ligado? É a melhor parada. É a melhor parada. Saber do que é que eles estão passando, sabe? Saber das dificuldades que eles têm. É, pô, a gente, a gente é, a jovem é mais tempo que eles, tá ligado? A gente tem experiência. Pô, muito jovem, cara. Muito jovem. Jovem é muito tempo. Então, sei lá, tá com meus filhos, assim, é, pô, eu tenho cinco, então, a Luísa fala que é, que é um cobertor curto, sabe? Quando cobre a cabeça, quando um separa, aí, pô, dá atenção lá pra um, aí daqui a pouco o outro tá, não sei o que lá, aí daqui a pouco um melhorou, o outro tá com problema. Mas vê eles crescerem, vê, sei lá, minha filha teve um, teve um, eu sou avô, né? Tenho dois netos. A Gigi que já tá com, vai fazer dez, e, que é filha do Stefan, e o Calc que é, que tem três anos, tá ligado? A minha filha, cara, mudou muito, tá ligado? Virou mãe, virou uma outra pessoa, tá ligado? É, porra, maneiro pra caralho ver ela crescendo, tô vendo, tô vendo ela, esse papo furado, tá ligado? Tipo, a minha filha é vegana, sabe qual é? Não fumava, começou a fumar agora, porque tá tocando na minha banda, aí todo mundo fumando a banda, assim, pra já de samba também tem isso, tá ligado? A família toda junta, meus filhos, quase todos eles trabalhando. É muito bom fazer, trabalhar com a família toda, todo mundo colaborando, e vendo que a gente teve a capacidade, apesar de eles serem uns, uns loucos, a gente teve a capacidade, de ter a gente criou os filhos, cara. De ter uma casa, de ter uma vida normal. Casa, é, normal, cara. Assim, cara, na pandemia, teve uma parada muito foda, que era eu, o Luiz e o Luca, meu filho do meio. E, cara, deu uma orgulha, assim, um olhando pro outro, falando, pô, estamos passando pela pandemia, tá ligado? Pagando nossas contas, super bem aqui, trabalhando junto, enquanto família, tá ligado? Isso foi maneiro pra caralho, tá ligado? Nessa queimação de ônibus que teve lá, você tava aqui, né? Tava aqui. Não fui eu, não. Cara, o Rio de Janeiro é foda, né, cara? Não é pra amador, não, cara. Tá perdido. Você acha que o Rio de Janeiro tá perdido, cara? Não recupera mais um. Não, mas acho que o Rio de Janeiro vai ser assim. Acho que o Rio de Janeiro vai ser assim pra sempre, cara. Cara, eu amo o Rio, cara. Olha que demorou pra mim gostar do Rio, hein? Demorou. Tinha aquela coisa meio paulista, meio é, mas hoje em dia eu amo, cara. Quando você olha só aquele Rio de Janeiro da praia, do Posto 9, aí tu fala, porra, não, esse Rio de Janeiro é meio babaca. O meu Rio, o meu Rio da Lapa. É. Eu vivo a Lapa, entendeu, cara? Quando eu penso no Rio, penso na Lapa. Assim, eu sou da geração que fez a Lapa virar a Lapa de novo, né, cara? É. Quando a gente tava na Lapa ali, quando o Circo Waldor foi pra Lapa, no começo dos anos 80, ninguém ia pra Lapa. É, né? A Lapa era só, era a gente, os traficantes e os travestis. E as putas, é. É. E ali na rua, pá, todo mundo trocando ideia. Agora tem sushi na Lapa. É. Mas a Lapa... Gente pra caralho, gente pra caralho. A Lapa tem essa parada muito democrática, assim, cara. Muita gente na rua. Então, tem um sambinha aqui, um show de punk rock ali, um forró, um... É maravilhoso, cara. É a porra toda, é muito foda. A Lapa é o puro suco do Rio de Janeiro, tá? Eu lembro que uma vez eu toquei no Circo, eu já toquei no Circo 500 vezes. Já fechei, já abri, já fiz mil coisas no Circo. Uma vez eu levei a família. O Pietro e a Vitória pequenininhos a Vivi, né? Que a gente foi, acho que, de ônibus, né? De ônibus fretado e tudo. Aí de manhã cedo, cara, era seis da manhã a gente levantou pra ir embora do ônibus, cara. Tinha um ônibus parado de ônibus de linha. Na frente tinha uma mulher loucona, cara. Os peitos de fora, assim, dançando em funk. E um bairro de funk na esquina do hotel, cara. Falou? E o dia nasceu, assim, cara. Seis da manhã. Seis da manhã aí o cara... E a mulher pelada, rebolando a bunda, assim, cara. Aí, cara, eu vi um cara correndo um pá, pá, o tiro. Falei, caralho, cara. E as crianças junto. Passou um cara, velho. O cara com uma arma armada. O cara correndo de um cara com tijolo, cara. O cara armado fugindo do cara que tava com tijolo na mão. O cara correndo com tijolo na mão. Só Rio de Janeiro mesmo, cara. Que doideira esse lugar, cara. Rio de Janeiro é foda, mano. Agora os caras tacaram fogo. Cara, essa milícia, né, mano? Essa parada de Bolsonaro, isso aí de... que os fascistas abraçaram achando que era... É, só tem ladrão, bandido da pior espécie, velho. Da pior espécie, mano. Dos milicianos bravos. Mas é foda, cara. Eu convivo no Rio, tá ligado? Ando em tudo quanto é lugar. Aquela parada, né? Respeito a todo mundo. Todo mundo respeita. Pode vacilar também, né, Marcelo? É, minha cidade, mano. É minha cidade. Eu amo aquela cidade, tá ligado? Mas eu acho que agora, como não tem mais pó na parada, ficou mais fácil eu não vacilar. de não ficar de bobeira na pista, tá ligado? Porque, pô, mano... É. Pó é foda, te põe de peito de aço. Não tem medo de pó nenhuma. Não, e se coloca em situações... Perigosas. Perigosas pra caralho, tá ligado? Tu fica pensando, mano, como é que eu tava naquele dia, não sei aonde, daquele jeito, não dá nem pra contar. Não dá nem pra contar aqui. O Speed morreu por causa de pó, não foi? Não foi o apagado lá? Foi pegar a parada e... o Speed do jeito que ele é. Ninguém sabe muito bem como é que foi. Não. Ah, cara, quando tu tem... Assim, a gente já teve vários, né, mano? Durante a vida, amigos que vai sofrendo com a violência, tá ligado? Sei lá, Marcelo Yuka, Speed, Skank, outros que não foram de violência, mas Chico Sainz, que morreu de... Acidente. Acidente. Skank morreu de AIDS, anos 90 na Lapa, né? Lapa. Lapa, puta, mas a gente escapou, eu escapei firme. Anos 90 na Lapa, mano. Caralho, hein? Skank morreu de AIDS, né, cara? O Yuka, porra, cara, o Yuka tomou aquele estilo muito bizarro, mano. Muito bizarro também, né, cara? Muito bizarro. E cada vez que ele ficou pendurado, se os caras for assaltar ele de novo, cara, o cara, porra, só deficiente, só deficiente, ele ficou pendurado no carro. De novo, né? Sei lá, cara, são situações muito bizarras, assim, né, cara? A gente normaliza muito isso no Brasil, tá ligado? Eu tava com um camarada meu, voltando da barra, tava no estúdio na barra, eu moro na zona sul do Rio, né? Aí tava voltando da barra de coisa, eles tinham que São Conrado Madura que é clássica ali, tá ligado? Os PM fica ali tudo com a camisa pra fora, assim, fumando cigarro. Aí, aquele PM de Rio de Janeiro, com todos amarrados. Qual é? Qual é? Tem arma? Não, os caras falam. Quero saber se tem arma e droga ainda, quero nem saber de documento. Aí o maluco chegou, né, cara? Tava eu e um americano, mano. O maluco chegou de arma já, sai do carro, sai do carro, sai do carro os dois. Aí eu saí do carro, calma, calma, amigo. Aí o cara me reconheceu, qual é de dois? Ih, deve ter droga no carro. Se eu achar droga, porra, vou querer dinheiro, hein? E aí, pô, cara, pra mim, vai uma dura normal, tá ligado? Eu desenrolei com o cara, não tinha porra nenhuma. Sabia que ia ter aquela dura lá, deixei o bagulho no estúdio. É. Aí entrei no carro, depois, o americano, mano, o cara tava branco. Olhou pra mim e falou, o cara botou uma arma na minha cara. Eu falei, nunca tinha botado uma arma na tua cara. Ele falou, claro que não, pô. Falei, caralho, mano, acho que esse mês é a terceira vez, tá ligado? Que botou uma arma na minha cara. Eu moro no Rio de Janeiro. Aí o maluco, caralho, o maluco ficou mal, e a gente normaliza muito isso, tá ligado? É, mas acostumou, né, meu? Acostumou, caralho. Uma vez o cara colocou metralhadora na minha cara, metralhadora, cara. Assim, ó, na minha cara, eu falei, tinha essa porra pra lá, cara. Só que, meu... E essa... Não era pra... Sabe, é uns absurdos que é, sei lá, tipo, a política do Brasil do jeito que tá. Os caras, mano, os caras se xingando. Os caras, mano... É bizarro, né? É bizarro, mano. Os caras levaram pro nível de quinta série, porque quando você nivela por baixo, fica todo mundo idiota, né? Quando você aumenta o intelecto, vai ter que mostrar algum conhecimento, alguma coisa. Os caras xingando. E fake news, cara, né? Fake news. É mentira, né, cara? Normalizou a mentira. Normalizou a porra de coisa. Tinha que ter uma... Ah, mas ele não fez isso por mal. Ah, o cara falou que ia estuprar a mina. Ah, mas ele não fez isso por mal. É brincadeira. Brincadeira. Quando normaliza muito essas coisas, tá ligado? Acho que o Rio tem isso pra caralho, tá ligado? Essa coisa de que... Cara, eu não sei como é que o Uca sobreviveu tanto tempo depois e sem raiva, tá ligado? Porque é meio brabo, né, cara? Como é que... Como ele ficou suave, tá ligado? É, no começo ele não tava suave, não, cara. Eu lembro que teve um VMB que ele apareceu de cadeira de roda lá. E eu, pô, aí, Uca, como é que você tá, cara? Ele, como é que eu tô? Você não tá vendo como é que eu tô? Sim, cara. Eu falei, desculpa aí, mano. Eu fui idiota, mas... Sabe, cara, meu? A reação dele foi muito foda, cara. É, o cara ficou revoltado. Mas ele levou isso em público, assim, ele levou meio na boa, assim, cara. Ele dava mais lição do que passando ódio, tá ligado? Sim, é. A última vez que eu vi ele foi no circo. No circo, o voador. Ele tava assistindo um show lá com o Ratos, lá e eu dei um abraço nele. Passou um tempo, ele... Ele, ele... O Nantes tocou com eles no Rapa, né, cara? Aí tinha um show que... O Nantes tava tocando, assim, ele veio de cadeira de roda por trás, pegou a baqueta do Batera, foi de cadeira de roda, assim, atrás do Nantes, fiou a baqueta no cu do Nantes, né? Aí o Nantes, olha, caralho, que porra! Foi um show foda pra caralho, esse voador. É o cara foda, mano. É. O cara, chegou a hora dos presentinhos aí, ô Marcelo. Isso, boa. Tá? Ó, esse programa só é... Possível graças a Darkside, né? Books. Um de um Jim Jones pra você, cara. Que bom assim? Tá foda, cara. É foda. Darkside, seu livro maravilhoso, cara. Que... Que... Edição foda, né? Edição linda, cara. É feita em fábrica de bíblia. Os caras fazem os livros mais bonitos do mundo, eu acho, cara. Não tô pra ver nenhum, mas bonito. Ó. A Darkside que lança várias de banda também. Lançou o meu, é. Lançou o meu livro. O teu. Ah, caralho, cara. Você ganhou coisa aqui, mano. Olha só, cara. Tem CD. Ó. Olha aí. Patrocinador. Caraca, mano. Ganhou uma caixona de bagulho aí, cara. Cara, como é que eu vou levar essa porra, né? Ué, você vai pra onde daqui? Eu vou pro Rio de Janeiro, né, mano? Pô, leva, meu. Põe na mala. Põe na mala. Põe na mala. Caralho, mano. Tá bom o negócio, hein? Obrigado, MCD, pela temporada aí que vocês bancaram. Nossa, aqui, cara, que, né? Olha lá. Todo mundo ganhou um monte. O Marcelo foi o que mais ganhou coisa aqui, eles puxaram saco do caralho. Né? Marcelo, qual? Ah, essa aí é foda, mano. Pra Luísa. Essa aqui é pra Luísa. Cara, esse é muito bravo, né? Essa cruzinha de... De bexiga, de bexiga, é. De cabeça pra baixo. Essa é pra você, roxinha. E essa é pra nenê. Ataxinha. Tem os três, né? De vaso. Né? Tem mais coisa pra dar? Não, não tem, cara. Marcelo, esse aqui é o último programa da temporada, velho. Nós fechando aí com chave de Marcelo D2, cara. Quantos convidados? Teve um monte, né? Nem sei, cara. Nem sei. Dezesseis, cara. Dezesseis convidados, cara. Maneirasca, cara. É. Nunca passa de uma hora, cara. Não aguento ficar muito tempo com trocar ideias. E ninguém vê mais de uma hora. Ah, tem uns viciados que vê, né, velho? É mesmo, cara? É. Eu não consigo ver um problema. Mas, cara, assim, tu sempre inventando uma parada diferente, né, cara? Uma... Uma... Ah, eu não paro, velho, também, cara. Não paro. Que nem agora. É foda porque tu se tornou um... Tu é o Silvio Santos dos punk, né, cara? Silvio Santos dos punk é foda, hein, velho? Tu se tornou um comunicador foda, né, cara? Porque... O primeiro foi... Agora eu que vou te entrevistar. O primeiro foi MTV? É, então. Antes da MTV não tinha. Eu era... Gordão louco punk, assim, cara. Fudido sem grana. Aí na MTV eles começaram a me chamar pra fazer um monte de matéria, porque achava que eu era engraçado, tá ligado? Falava uma pá de bosta. Eu falei, pô, amigo, eu tô duro, fudido aqui, não tem jeito nem pra pegar. Mas me contrata logo de uma vez, cara. Aí eu entrei na MTV como repórter da Astrid. A gente começou a andar junto ali naquela época. É, é, é. Porque aí que eu comecei a dar contato com o povo da MTV. É, com o muco pro... Porque antes a gente era muito radical, velho. Aham. E ainda bem que naquela época não tinha essa mídia social aí, porque senão eu ia se querem me crucificar e ficassem do movimento. Ia ter queimado. Não, mas porra, cara, tu fez uma carreira de comunicador, né, cara? Tu imagina quantos programas tu já fez na tua vida? Tipo Superplá, assim. Um monte, cara. Um monte, cara. Começou lá no... De comida, só de comida tu deve ter tido uns cinco, seis. Uns três. É? Uns três, é. Foda. Foda, é. O, 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 é... Esse que agora se chama podcast, mas era, era, tipo, o Gordo com Vida, o... Cara, o programa legal que eu fazia que era o Gordo Visita, né? Gordo Visita. Gordo Visita. Que eu fui na sua casa. Eu fiz uma carne desse tamanho, tu falou, mano... Eu tinha acabado de virar vegetariano, que é acabado. Faz tempo isso aí, hein? 2003, 2004. Por aí, né? Aí, 2003, 2004, 20 anos. Aí eu lembro que tu olhou a casa e falou... Quando eu fui na casa do Zeca fazer também a mesma coisa, cara, o Zeca mandou eu fazer um cabrito, cara. Um cabrito, velho. E eu, cara, fui virado de balada monstro. Chegou lá no Rio, cara, eu tomei um Prozac. E o Prozac bateu torto em mim por causa que eu tava doidão, porque eu comecei... Tava ali com o Zeca e comecei a tomar cerveja com o Zeca. Olha lá, meu. Muito sem noção. Virado cerveja de Prozac. Prozac, é. Aí, no final do programa, o Prozac começou a bater torto, assim, eu olhei pro Zeca, e o Zeca fudeu, cara. Cabrito, né? É, eu falei, cabrito, puta, cabrito, mano. E o Zeca só na cervejinha. É, de manhã, só na cervejinha. O... O... O Zeca é uma figura, né, mano? Putz, ele é foda, cara. Eu gosto muito dele, cara, também, cara. Ele me liga quase todo dia, cheio de ideia. Agora ele tá em turnê na Europa, cara. Ah. Tá fazendo turnê na Europa. Mano, ele me ligou outro dia... Vai ficar bolado que eu vou contar essa história aqui. Mas ele me ligou outro dia em Nova York. Pô, tu sabe que a maconha tá liberada aqui em Nova York, né? Porra, fumar essa maconha daqui não dá, não, mano. Porra, fumei e fiquei doidão pra caralho. Parecia um caleidoscópio tudo, assim, rodando, pá, não sei o que lá. Fui no quarto dos caras da banda e perguntei. Alguém trouxe um bagulho de xerém aí? Tem um preçadinho, né? Tem um preçadinho de xerém, né? Essa maconha daqui não dá, não. Puta, mas lá em Nova York é foda, né, mané, cara? Tudo é de alta qualidade, velho. Mas Califórnia é melhor ainda, né, cara? É, eu acho que meio que espalhou, né, o bagulho. É, é que Califórnia, mano, não tem... Eu fui entrevistar os caras do... Acho que foi até pra MTV. Ou pra Bish, foi pra Bish. Fui entrevistar os caras do Cypressil na época que os caras vieram aqui. Essa época também, 2003, 2003. Acho que antes até. 94. É? 94? Eu conheci o Cypressil em 94 e fumei com eles. Os caras vieram aí, né, cara? A gente abriu pra eles no Olimpia. Olimpia? Olimpia. 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 E aí... É... E aí eu fui entrevistar os caras pra Bish. E os caras falaram, melhor maconha do mundo é na Califórnia. Melhor maconha do mundo é na Califórnia. Na época eu achava que era Amsterdã, tá ligado? Amsterdã é foda. Puta, eu fui pra Califórnia em 97. Falei, caralho, os caras têm razão. Então, naquela época, Amsterdã, na Califórnia, cara, não era legalizado ainda, o dealer vinha com a bolsa do tamanho dessa mesa aqui, ó. Aí abria assim e falava, esse daqui é bom pra dormir, esse daqui é bom pra criatividade, esse daqui é bom pra... Os caras já tinham isso lá há 30 anos atrás, tá ligado? Hoje em dia tu vai lá e tu fala assim, pô, preciso dormir, fuma aí, sabe? Tô fazendo um disco, quero ficar criativo, fuma aí esse aqui. Eu lembro que a gente tava fazendo disco do Panty, né? Aí, pô, vamos fumar isso aqui que é criativo. Ah, isso aqui agora eu vou dormir, vou fumar isso daqui. Ah, isso aqui agora é pra ficar acelerado. Aí, pô, teve um dia que ele tava acabando a bagulha, junta a porra toda, vamos ficar meio criativo, acelerado, dormindo, tá ligado? Ah, mistura pela bomba. Tu fica meio tonto, assim, com o pensamento lá no alto. Caralho. Era foda, mano. Tinha uma, 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 sei lá, uma... Tu começou a viajar cedo, assim, né, com ratos. Eu comecei em 89. É. É. E a nossa viagem, as primeiras viagens que eu saí do Brasil foi com a Tripe pra ir na Cannabis Cup lá, o campeonato de maconha. Que doideira, cara. Com o Veríssimo. Nossa, Arthur. Melhor Tripe, cara. Melhor Tripe, mano. Melhor Tripe. André, André. Aham. O piercing lá, o... Sim. O Zé Gon. Zé Gonzalez. E eu comecei a viajar ali, cara. E quando tu começa a viajar pra fora, tu falou dos caras voando, né, do punk rock. Quando tu começa a viajar, tu fala, caralho, outro mundo, mano. Não, você abre a cabeça, velho. É muito maior do que só o meu bairro, né? Eu me vejo, antigamente, eu era tão chucro quanto qualquer bolsonarista aí, quase. Essa pessoa não era racista e nem fascista. Mas era homofóbico pra caralho, tá ligado? Esses preconceitos que vêm do berço. Sim, total. O brasileiro é criado com isso, né, cara? Aí você começa a viajar, você começa a ver outras culturas, conhecer outras pessoas, conhecer tudo e abre, a cabeça abre. Agora você vai convencer um Zé Mané que mora na puta que eu parei, na cidadezinha, lá no cu do juda, cara. O cara fica só na internet o dia inteiro, não tem nada pra fazer. O cara é, meu, a cabeça dele é do tamanho da cidade que mora, cara. Criado naquela família que fica zoando, né? Ah, tu é bichinha, né? Então tu é bicho, tu é mulherzinha, né? Aí o cara vira um homofóbico do caralho. Sim, cara, sim, é. Porque cresce naquele... A gente, pô, a gente que já tem mais de 50, mano, cresceu num mundo muito diferente, mano. É, eu sempre falo que eu sou um filho da puta em desconstrução, né? Porque é difícil não ser um filho da puta, sendo criado como se fosse um filho da puta, né, cara? Total. Não que filha da puta seja que é minha mãe puta no prostíbulo. É, você tá ligado, né? É um pilantrão, filha da puta, né? Eu tava falando isso outro dia. O meu pai, ele virava pra mim e falava, se apanhar na rua e chegar em casa chorando... Apanha de novo. Apanha de novo. Aí o meu pai também, cara. Pô, cara, como é que tu criou um filho assim, mano? E era assim, tá ligado? E tu engoliu... Pô, eu quebrei o braço numa briga, quando eu tinha uns 13, 12 anos, fui brigar com os malucos, e aí quebrei o braço, tá ligado? Fiquei dois dias com o braço quebrado... Engoliu o choro. Engoliu o choro. Engoliu o choro. Engoliu o choro. Porque não... Sabe, agora? Isso é foda, mano. Eu fui fazer terapia com 40 e poucos anos e aí comecei a entender que é parada, porra. Porque o homem chora também, tá ligado? Sim. É igual, Marcelo. A gente é bem parecido em certas paradas, cara. Tem essa... A gente foi criado nesse universo muito machista pra caralho, né? Machista é preconceituoso, né? Pra caralho, cara. E sempre foi hipócrita o bagulho. Tipo assim, católico, 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 mas todo mundo ia na macumba. É. A tradicional família brasileira, mas todo mundo tinha amante. Amante, cara. O meu pai, quando morreu, cara, a minha mãe abriu o cofre dele, aí tinha umas calcinhas dentro do cofre vermelho. Falei, ou uma ou duas. Ou meu pai já estava de usar calcinha. Caradão. Que era o tipo cross-dressing, né? Ou ele tinha as amantes que tinham tesão de ver as mulheres com as calcinhas de renda ali. E levava as calcinhas pra casa. Puta merda, cara. Pelo menos o nosso cofre não vai achar nada que a gente já não tenha mostrado. Cara, nem cofre eu tenho, cara. Só o meu cofre aqui da funda, aqui atrás, cara. Você saca, né? Mas aí tá tudo aí, ó. Assim, o que eu tenho de valor são meus discos, tá ligado? Meus bonecos. É isso que o meu valor é esse, cara. Então, me bêta. Até disco eu parei de... Você não tem mais coleções? Ou nunca teve? Não, cara. Nunca foi colecionando? Eu tive coleções, mas eu fui desfazendo delas, cara. Eu tive coleções de boneco, de disco, de... Ah, eu tenho os meus queridinhos lá. Mas você casou, já separou, já mudou, né? As coisas vão se perdendo, não vão? É, cara. Fui deixando muita coisa pra trás. Cara, eu tinha um empresário, cara, que eu falava, mano, agora eu vou comprar a casa da minha vida. Aí ele falou, mano, eu já ouvi tu falar isso sete vezes. Não, essa casa aqui eu vou morar nela pro resto da vida. Agora nem tenho mais isso, mano. Moro de aluguel. Cara, eu já vi você em aquela situação, cara. Ser separado, morando em flat, muito louco, cara. Tá ligado? Abriu o coração pra mim, porra, eu tô foda, velho. Eu preciso voltar pra minha casa. Falei, volta, mano. Volta. Doidão morando em flat. Doidão morando em flat. Você vai morrer assim, Marcelo. Caralho, mano. Mas, cara, isso é foda, né, cara? Porque, de uma certa maneira, cara, assim, minha família não tinha porra nenhuma, né, cara? A gente era uma família muito pobre mesmo. Esses dias eu tava falando pra minha filha. Eu tenho uma filha que se chama Lourdes, que é o nome da minha avó. Ah. Eu tava contando a história da minha avó pra ela. Minha avó era indígena em Sergipe. Ela foi doada pra uma família do Rio de Janeiro. Doada? Assim, ó, tô. Tipo, tipo, trabalho escravo. Ela tá criada, né, agregada. Ela, com seis anos, era empregada doméstica da família que era dona dela. E aí, ela, com treze, conheceu o meu avô que tinha vinte. Olha a história, mano. E aí, pegou ela, meio que raptou ela da família e levou ela pra ela. Vem embora. Olha a história, mano. Eu tava contando isso pra minha filha. Eu tava contando isso pra minha filha quando minha filha entrou pra faculdade. Falei pra ela, ó, olha a resposta, cara. Tu é a primeira mulher da família, tá ligado? Na faculdade, saindo de uma avó dessa, tá ligado? Uma história dessa. Tem que ter muito orgulho, tá ligado? Da família estar onde tá aí. Eu tô falando isso porque eu tenho orgulho da história da minha família, tá ligado? A gente se reergueu sem caô, sem pisar em ninguém, tá ligado? Sem montar empresa, sem fazer pirâmide, sem isso agora. É, é, é. Sem ficar milionário, dinheiro não é uma parada importante pra gente, tá ligado? Igual. A parada mais importante pra gente, claro, a gente quer ter um teto, quer ter um, sabe? Eu não quero ficar morando no flat doidão, quero ter uma casa, quero ter um teto, quero ter uma churrasqueirinha pra fazer uma churrasca. Mas porra, cara, a parada mais importante pra gente é o convívio, tá ligado? Tá todo mundo bem. A ideia de uma família pra mim, pra mim, família é cuidado, tá ligado? É cuidado mesmo, e não cuidado que o Bolsonaro tem com os filhos dele, de deixar todo mundo milionário. Ah, mas isso aí não é gente, cara, esse povo aí, cara. É cuidado de cuidar mesmo, de olhar, de ter compreensão, sabe? Esse papo que a gente tava tendo aqui embaixo, sabe? De olhar pro teu filho e falar, pô, meu filho é uma pessoa, cara, ele vai ter as necessidades dele, vai falar das coisas dele por aí, tá ligado? Eu quero estar do lado dele, mano, sabe? Eu não quero que o meu filho fique falando com ele, quer dizer, ele vai, ele tem, meus filhos, nenhum deles fumou maconha a primeira vez comigo. É, porra. Aí eu falo assim, caralho, mano, vocês são filhos do Marcelo D2, vocês, porra. Eu enchi o saco dos meus também, eu fui o último a saber, velho. O amigo, o Steffa, que é o mais velho, um amigo meu falou, porra, tava numa festa, numa roda lá, fumando maconha, que de repente eu ouvi teu filho estar lá do meu lado. Eu falei, teu pai sabe que tu fuma? Ele, não. Falei, porra, caralho, tá. Aí ele falou, fumei uma coisa que teu filho primeiro do que você. Eu falei, porra, se eles fumaram, eu vou fumar. E já apertei aquele scan que deixou os moleques tortados. Mas, porra, cara, sabe? Conviver com ele, essas paradas não tem preço, mano. O sonho dourado deles é uma família que fuma unida, né? É. Então, foi o que aconteceu aqui em casa, aqui, cara. É muito maneiro, cara. É, assim, cortou muitos problemas, muitos problemas, cara. Liberar geral, cara, tá ligado? E ele não pegou nada. Ninguém ficou doido, ninguém... Cara, e é foda, assim, que aí meus filhos são veganos. No máximo que eles fazem é fumar um bagulho. Sim. Quase nenhum deles bebe, tá ligado? Bebe, 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 bebe numa festa, enche a cara também, mas... Mas bebe numa festa... É, mas são normais, cara. Essa é a nossa criação legal. Fomos bons pais, cara. Não teve repressão. Tô tentando fazer o melhor, né, cara? Que bom, cara. Marcelo, o futuro do Marcelo D2, cara? Pô, tô tentando me manter vivo, né, mano? Não vai, vai ser novo, pode ser novo. Novo, saudável e produzindo. Tô, cara, eu tô num casamento muito saudável, tá? Talvez a minha relação mais saudável, assim, sabe? Fiel a mim, não fiel só ao casamento, sabe? Mas fiel ao ideal desse de que tô com uma parceira, tal. Que às vezes você tá numas relações que você, porra, cara... É isso que a gente falou antes de ser criado do jeito que é, cheio de machismo, cheio de... Tô feliz pra caramba, cara. A gente tem a nossa produtora Pupila Dilatada fazendo filmes, fazendo campanha, produzindo pra caramba. Tamo viajando o mundo, tá ligado? Tô feliz, cara. Acho que o futuro... Ah, tô apostando nessa parada de samba, cara. Sim. Eu tô... Eu tenho um projeto de samba também que eu sou louco pra fazer, que é samba de break, velho. É, né? Me amarra no samba de break, mano. O Max B.O. tem o samba de break, fudiu isso, tá ligado? Em quem? Max B.O. Não, não vou ouvir. Porra, ele tem... Ele gravou alguns, ele me mandou alguns esse dia, quando ele falou, tá fazendo um disco de samba, olha isso aí, depois eu te mandar pra tu ouvir. É... Ah, cara, eu acho que esse futuro aí é que... Ah, posso fazer samba os próximos quatro anos e depois eu falo, vou fazer hardcore, foda-se. Sim, mas você pode fazer o que você quiser, cara. Você tem o pé e tudo que é lugar, cara. Essa ideia de... Sei lá, mano. Essa minha parceria com a Aloysia tem sido muito foda, assim, porque te deixa renovado, né, cara? Tá apaixonado é outra parada, tá ligado? Aí tu fala, caralho, apaixonado... Eu sou um cara que sempre foi muito apaixonado, tá ligado? Por tudo. Apaixonado pelo copo. Ah, caralho, esse copo é foda, sabe? É. Sabe como é quando o cara faz muita coleção, é isso, tá ligado? Aí, caralho, eu sou apaixonado pelos bonecos. Agora é disco, agora é pipa, sei lá. Agora é... É, eu tô na fase de pipa, tá ligado? É, tô colecionando pipa. Mas a... Essa parceria com o Luísia tem sido muito foda, tá ligado? Porque a gente tá... A gente tá voando, mano. Voando, assim, nas ideias, nas parcerias com marca, na... Sabe, a gente trouxe uma porrada de marca pra perto, maneiro pra caralho. A gente... A gente fez um projeto, esse projeto do Iburu, foi o maior projeto que eu já fiz na minha vida, tá ligado? De 2018 pra cá, eu sou um artista independente, tá ligado? Saí da EMI. Fiquei, sei lá, 20, 15 anos na Sony, 6 anos na EMI. É, sempre no mainstream, né, cara? Virei mainstream e aí consegui virar um artista independente, tá ligado? E aí, cara, e é isso, tá ligado? Aí, pô, eu acho que o futuro é esse, mano. Trabalhar com a família, fazer o que gosta, conversar com os amigos, fazer programa com os amigos, música com os amigos, banda com os amigos. O que nos resta, Marcelo. É isso, mano. E ficar... Eu tenho uma imagem, mano, muito foda, assim. Pro mãozinho, tomar um vinho. Gil Scott Hero, tá ligado? O coroa, Gil Scott Hero, o poeta lá. Eu fui ver um show dele no Central Park, o coroa com 80 anos. A banda dele, todos coroinha, tocando no Central Park, lotada. Falei, mano, eu quero isso aí, tá ligado? Tocar com meus amigos velhão no Central Park. E fazendo um som foda pra caralho. E na plateia, só molecada, mano. Só molecada olhando assim, falando, caralho, esses coroas foda pra caralho. O seu público deu uma renovada? Pra caramba, cara. Deu, né? Eu ando vendo isso também com o público do Ratos, cara. No mundo inteiro, cara. Eu ando vendo isso aí, cara. No Planet Ramp também, cara. Outro dia a gente foi tocar, a gente tava tocando num festival, eu falei, porra, cara, uma molecada, né, cara? Uma roda de molecada, né? Porque os coroas não tem mais pique. De vez em quando tu vê um coroa na roda, tu vê o cara saindo com a mão nas costas. Aí, pô, a gente perguntou, caralho. Vem cá, quem já foi no show do Planet Ramp? Cara, 20%, tá ligado? Sim. 80% da plateia nunca tinha ido num Planet Ramp na vida, tá ligado? Sim, sim, cara. Isso é foda. Isso é maneiro. E tem essa, né, cara? Porque tem minha carreira só, não tem o Planet Ramp, tá ligado? São dois projetos grandes, cara. É difícil de tocar, mas ao mesmo tempo é prazeroso pra caralho. Que bom, cara. Então, muitos anos. Vambora. Pela frente. Vambora, né? Vambora. Vambora. Esses próximos... Vou te ver, meu irmão. Esses meus próximos 10 anos aí, será? É? Vai ser corrido também. Pô, meu, 10 anos? Eu vou fazer 60, velho. Eu tô caminhando por 70. Meu pai morreu com 70. Então, eu fico nesse teclado. Aquela época já era coroa pra caralho, né? É, é. Mas hoje em dia, 70 ainda é novo, cara. Sim, cara. Dá pra chegar nos 90. Eu acho que dá, cara. Só apertar o acelerador aqui. Vem cá. Marcelo, também te amo, cara. Também, meu irmão. Caralho, tipo, falei, jogou. Fiz jogando falar que me ama, hein? Gravou isso aí, né? Gravou, gravou. Eu volto não sei quando com super... Plá! Tá? Valeu aí. Valeu, MCD. Valeu, Darkside. Valeu todos os cozinheiros que trouxeram deliches veganos aqui pra gente, cara. Valeu todos os convidados. Valeu, Marcelo. Até amanhã. Não. Ademão que eu vou em frente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri